Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Não vou me explodir, deixa eu marcar aqui que eu já me perdi, galera, já me perdi O cara consegue se perder no meio da treta, velho, o cara no meio da treta A polícia tá em cima dele, ele falou assim, só banho, eu tenho que dar uma olhada no mapa aqui, no GPS Pra ver onde que eu tenho que ir, ah meu santo, speed E aí, gurizada, aqui é o Speed, e eu tô aqui com o Maikão, no GTA V da nova geração O Maikão, né, elegância, tá com uma calça de linha, uma jaquetinha, jaqueta de couro, Maikão? Tu passou laqueia nesse cabelo, Maikão, tá estranho esse cabelo aí E esse vídeo é um Marshall Visita, em 2015 eu não fiz nenhuma visita ainda, não que eu me lembre E hoje o Marshall, o nosso nenenzinho, o nosso Monster Truck, é o... É o Maikão não conseguindo pular É o mexicano, vocês viram aí a bandeirinha? É, dos ticanos Porque os caras que nós vamos visitar hoje são baseados nos ticanos Nós vamos visitar os vagos É aquela gangue aqui de Los Santos Os amarelos, os roxinhos são os balas Tem os verdes, né, que são os families, que é da galera do Franklin E hoje então nós vamos lá visitar os vagos Eles têm os lowriders deles, eles têm as imagens dos santos Uns negócios bem bacanas lá Eles são envolvidos com a cultura ticana O Espiritão tá interessado nos lowriders Então nós vamos lá visitar os vagos E vamos arrumar uma treta com os caras lá Os caras são mexicanos, os caras devem ser de boa Mas com o Maikão não vai ter, não vai ter chance Nós vamos lá tocar o salseiro nos vagos Então, fica ligado E vamos pegar aqui o Marshallzinho, meu Marshallzinho mexicano, tá muito bonito Eu vim com um Vap de Bullets, tá lá atrás Lá todo lascado, todo ferrado O verde com os detalhes vermelhos E algumas coisas em branco, né Exatamente as cores da bandeira americana Muito bacana Acho que todos esses Marshalls de países estão muito bonitos, galera Ó, uhuuu Vambora Vamos ver se ele passa legal por cima do Bullets Já lasquei todo o Bullets É, tinha um Bullets Bem aqui onde eu tava tinha um Bullets, né Quando a gente pega um veículo o outro some, galera Isso aí faz parte do GTA Vambora, vambora, sem estreia Non-stress Vamos lá, tem um longo caminho até lá Você sabe que os vagos, eles são ali perto da Grove Street As três, essas três gangues são ali perto, né Tanto os families, os vagos e os balas, né Eu marquei um ponto aqui, mais ou menos, onde eu vi Que tem imagens deles pra gente dar uma explorada lá Eu dei uma passada lá antes com o Bullets Abre aí, Phil Valeu Valeu, obrigado Tô ouvindo tiros ou é impressão minha, hein Nossa, eu acho que eu ouvi tiros Deixa eu marcar aqui, então eu vou me perder Aqui tá Grove, galera, ó Grove Street é uma rua abaixo Por aqui, assim, eles têm Tem vários caras já vestidos de amarelo e tal Vamos lá ver os lowriders aí Vamos lá dar uma namorada nos carros deles primeiro Depois a gente vai explodir todo Nossa, desenfreado o Marshall, hein Vamos ver a pessoa um pouquinho Uh O Marshall, a primeira pessoa, é complicado de dirigir A gente não consegue ver o tamanho do bicho Olha aí, o Dash Hound Dá pra passar? Fala aí, meu Maicão do buzão Oi, pra onde é que a gente tem que ir? Aqui Vocês viram que o GPS me deu uma trollada, né Vocês viram? Ai, ai, ai Passei por cima de uma Obey Rocoto Rocoto, não sei como é que se diz Eu já tunei, galera Esses dias vocês me perguntaram se eu tinha tunado essa gabinete Eu tunei, só que eu coloquei o nome de Tunando a Cayenne Escutamos, eu tô passando por cima dos carros Não é mesmo? Não tinha visto, cara Não tinha visto Deixa eu ver Opa, tava contra a mão, galera Não tava, não tinha visto Fui ver a hora no meu celular, não tinha visto É só pra ter o prazer de passar por cima dos carros mesmo É muito Opa Por cima de van não é tão Não é tão legal Ali já tem um carro deles Ali já tem um carro deles Vamos ali Ah, aqui já é deles Exato Eu acho que é toda essa quadra deles Vamos ali olhar com calma primeiro Pra depois arrumar a treta Olha que bacana, galera É um peiote, ó Tem a placa ali atrás do grupo deles Tem a placa, olha que bacana O Spitanto tem curtido muito o programa Low Rider Brasil Eu falei pra vocês no vídeo de Tunando Eu tunei no Forza 5, eu fiz um Low Rider Ali diz Los Santos, ó Assim como diz no Car Club lá dos caras do Low Rider Brasil Diz, né, o... Vida real Muito bacana E o Outra Vida também Um peiote, Tunadão, ó Não posso ficar muito perto aqui que eles vão ficar loucos comigo, ó Em memory Hippie, brome Descanse em paz, né, amigo Mano, irmão José Acho que é isso Homem É o jeito que eles chamam os... Os parceria deles, né Vamos aqui Vamos dar uma voltinha, galera Marshall Visita o Spitanto Hoje tá sentimental com os vagos É que eu tô curtindo aqui a cultura dos caras Pra depois tocar o salseiro Vamos dar uma curtida primeiro Aqui, ó Só os amarelinhos Vamos ver se tem mais algum carro ali dentro Não, não tem nenhum carro aqui dentro Às vezes fica, ó Imagem de uma santa Você sabe que os chicanos, eles têm a Virgem de Guadalupe, né Galera A Virgem de Guadalupe, se não me engano Ela é basicamente a Nossa Senhora Aparecida É a... Todas as religiões têm uma santa parecida, assim Aquela santa mais do povo, né Aquela santa mais entre nós Eu acho que a Virgem de Guadalupe, pros mexicanos É como se fosse a Nossa Senhora Aparecida, assim, pra nós Brasileiros, né Se não me falha a memória Não tô dizendo que é a mesma coisa, galera Tô dizendo que é mais ou menos o mesmo esquema, assim Vamos sair pra cá Aqui tem mais uma imagem Foi aqui que eu marquei Ah O que que diz? Memory of Alphonse Outro amigo deles E só vimos um carro deles Né? Tinha mais carro? Não, tá anoitecendo Eu não arrumei a treta até agora Ah, aqui tem aquelas estátuas, ó Estátuas não Umas esculturas Vocês me disseram que isso aí tem bem em Los... Em... Em Los Angeles mesmo Beleza, galera Vamos arrumar essa treta, então Que esses caras O que que eu tenho aqui? Eu tenho adesiva? Óbvio Será que eu tenho adesiva? Já vamos sair destruindo o carro, já Eu tinha gostado primeiro Toma Toma E... Cadê? Olha aqui, ó, amarelinho Amarelinho, amarelinho, amarelinho Toma, amarelinho Começou a treta, cara Ah Esse é o Marshall que a gente conhece Esse é o Marshall Toma Vocês não gostam do México? Vocês não gostam do México? Vocês são tudo ticano Vocês gostam do México? Então toma O México veio visitar vocês, meu Aêêêêê México A-K-R México Joga Ah, pegou? Achei que não tinha pego Esses aqui nem são o carro deles Os caras vazaram, né, meu? Os caras vazaram, eles são que nem os balas Eles são bem corajosos Corajosos, não é? Fala direito, pitão Eles são bem corajosos, mas daí a hora que começa a treta Ah, carambeta Que começa a treta Que a polícia vem, eles vazam, meu Ó, aí fica só eu e a polícia Fica só eu e a polícia E o Marshall E o Marshall, e o pequeno Marshall O nome dele vai ser pequeno Marshall Toma, oh, não pegou Praqueles ali, ó, aqueles ali não pegou Pegou agora, toma É merda, meu Não dá pra passar por aqui assim Não dá pra passar, meu E não tem mais nenhum carro deles Cadê os amarelinhos? Nossa, não sobrou nada do peiote, hein Sobrou aqui uma Ford Edge Uuuuh Porque eu me esqueci o nome no jogo Vou botar essa lá Nossa, só tem van agora Só tem van da polícia Ô, 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 SUV aqui, ó SUV, SUV Toma Cadê a... cadê as granadas? Eita Essas lixeiras são muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? A física da lixeira é meio... Meio louca, galera Vamos largar umas... umas... umas granadinhas pra baixo assim Uh, não pegou Não pegou Vamos lá adiante E vamos voltar com tudo Vamos voltar bolado O que vocês acham? Ali, ali, ali Não vou frear Não vou frear Só olha Eu vou largar uma granadinha aqui ainda Vou largar umas granadinhas assim Pra trás assim Vamos lá pra trás assim Vambora Vamos voltar lá de novo, né Vamos voltar lá de novo Cadê? Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Tô jogando... Ai, 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 ai Quatro estrelinhas Tu... Nossa Quebrei a asa Quebrei a asa Leque, velho Do céu Toma Tem várias granadinhas Vamos fazer... vamos fazer... Vamos fazer chover com granadinhas, velho Ó Quem não tem adesiva Caça com granada Toma Toma hits também Foi Não vou me explodir hoje, né Ai, quase me explodi Eu tava indo pra cima de uma granada, minha Não vou me explodir Deixa eu marcar aqui Que eu já me perdi, galera Já me perdi O cara consegue se perder no meio da treta, velho O cara no meio da treta A polícia tá em cima dele Ele falou assim Só banhinho Eu tenho que dar uma olhada no mapa aqui No GPS Pra ver onde que eu tenho que ir Ah, meu santo Speed, tu é o cara mais perdido Que... Ah, não, não, não Granada pra baixo não, meu Granada pra baixo não Vamos largar umas pra baixo assim, então Vamos largando Ali tem o amarelinho Ali tem o amarelinho Eu vi Eu vi, eu vi Eu vi amarelinho Amarelinho e amareloso Ah, tá pegando fogo Não Lalalalalalambu Pegou fogo na bagaça, galera Deixando o hospital Que treta louca, gurizada Que treta louca Não sei se chegou em cinco estrelas Eu acho que não Acho que ficamos em quatro E... Mas muito bacana Poder pegar o Marshall Mexicano E ver um pouquinho ali Da cultura ali Dos caras Dos vagos Dos ticanos A cultura Law Rider Muito, muito bacana Ali tem um peiote, ó Quero... Agora me deu vontade De fazer um... Me deu vontade de fazer um Law Rider No GTA V de novo Eu vou fazer um Tunando Mais de algum Law Rider, galera Qual carro que eu devo fazer? Digam nos comentários Vou fazer Vou fazer Gurizada, espero que vocês tenham curtido O Marshall Mexicano Visitando os ticanos lá Dos vagos Os balas a gente já visitou Já visitamos os vagos Quem é que falta a gente visitar? Ninguém, né? Os families a gente não vai fazer sacanagem Porque eles são amigos do Franklin Franklin Cadê? Ah, o carro funerário não tá ali, ó O carro funerário fica aqui Gurizada, deixa o joinha nesse vídeo aí Se tu gostou bastante Clica em adicionar Coloca ele nos teus favoritos E também não esquece de compartilhar Tanto o canal Como Como o vídeo Compartilha geral aí Nas tuas redes sociais No Facebook E no Twitter E deixa mais sugestões de lugares E mais nacionalidades de Marshalls Pra gente fazer mais visitas Gurizada Muito obrigado por ter assistido E um forte Abraço Que que é que você está tirando foto de mim, meu? Toma aí, ó Vai tirar foto da tua mãe, meu Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.